Fica aqui. Hoje o que você vai fazer, Sofia? Tirar o dedo. Eu já tô vestido só, não sou eu. Encosta aí pro doutor poder tirar seu dedo. Olha só. É o dedo. É o dedo. Eu quero fazer uma tinta, porque eu quero ser. Olha, olha, olha. Olha só. Fica aqui. Eu tô fazendo uma tinta, porque eu quero ser. Sério? 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 Olha só. Ela já tomou esse suco. Ela, 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 ela coloca no pé. Saiu o dedinho. Tirou. Vamos ver? Olha o dedinho. É a tinta velhinha, ela tem que ir lá. Olha o dedinho pra você. Mostra o dedinho aqui. A pata do dedinho. Opa, olha que dedinho. A pata do dedinho.